Entre esta terça e quarta-feira, o Grupo Central dos Açores encontra-se em alerta laranja para precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada e também em alerta laranja em relação ao vento de sudoeste com rajadas até os 110 km por hora. No que toca à agitação marítima, foi emitido também um alerta pela Proteção Civil, um alerta amarelo com ondas a oeste de 6 a 7 metros passando a sudoeste para estas cinco ilhas, são elas Terceira, Feial, Pico, São Jorge e Graciosa. Pelo topo, na tarde desta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, estas imagens retratam as previsões do IPMA e o alerta da Proteção Civil que previam chuva por vezes forte e o vento fresco é muito fresco, a forte e o estado do mar grosso a alturoso e por vezes tempestuoso com ondas de 5 a 7 metros de sudoeste e a temperatura da água do mar a rondar os 19 graus. Imagem Maurício de Jesus.